E aí, pessoal? Vamos pôr exercício número 4 agora, tá? A atenção dele que tem aquelas combinações, aquelas combinações de ritmos diferentes, né? Figuras diferentes, principalmente ali na letra B, tá bom? Atenção, sou feja antes e lembrando, o número 4 para frente não coloca mais os nomes e nem o número dos dedos, tá? Tem os números ali, mas é os números de compasso, tá bom? Vamos lá! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Quatorze. Beleza? É isso aí. Então esse foi o exercício número quatro. Lembre de voltar a repetir quantas vezes vocês conseguirem fazer. Quanto mais, melhor. Até o próximo. Tchau.